Isso é meu março, é outro show, vem comigo! Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz muita beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça Meu pai é vaqueiro, minha zonza é grossa Eu não sou doutor, nem tampouco em dinheiro Eu tenho dinheiro, só trago comigo meu cabalo ligeiro Ela jurou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não tenho dinheiro Só quero você, só quero você, só quero você Alô, Neto Lima! Alô, Fábio! Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz muita beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça Meu pai é vaqueiro, minha zonza é grossa Eu não sou doutor, nem tampouco em dinheiro Eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cabalo ligeiro Ela jurou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não tenho dinheiro Só quero você, só quero você Eu só quero você Alô, meu quatro, é o Fabião É de São João da Cana, brava, aquele abraço Isso é Rio Massa, que eu sou o CC de verão Alô, meu patrão, Alisson Silva Ah, vamos assistir o estúdio Alô, meu patrão, Cleito, comece ao grito Vamos com o time Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem eu tava vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você não canta o cabelo cobrindo o rosto Te dei um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio, bem baixo fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que eu te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Se não me ama Depois das doze horas você some E salvo meu contato, todo nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você não canta o cabelo cobrindo o rosto Te dei um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Dois no quarto, rádio, bem baixo fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que eu te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Se não me ama Depois das doze horas você some E salvo meu contato, todo nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Alô, Júnior e Alton Santos O patrão Benini Pedro Ferreira Para Baixa Fria Anderson Luciano Anderson Luciano Galera do Top Night Club Será que você chegou voando Mas eu não vi as vezes em você Me beleza que eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar você vai gostar E se eu gostar é meio caminho andado pra mar Quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E dá um beijo agora Se eu te beijar você vai gostar E se eu gostar é meio caminho andado pra mar Quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito E quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E dá um beijo agora Alô Maria, alô Bruno, caralho de Nuba do Piauí Rio Massa do Show Vivo Seu olhar não nega quando a gente se encontrar Você fica tensa, se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando o povo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda no ar Mas na verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Seu olhar não nega quando a gente se encontrar Você fica tensa, se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando o povo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda no ar Mas na verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Alô Antônio de Valdemar, galera de Sítio Santo Antônio, Lagoa do Sítio Bora Fátima, rumo aos tentação Alô Antônio de Valdemar, galera da Drogaria Araújo Bora com o Raleu Pimenteiras Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido por amor Não vou oferecer o que restou do meu feito pra ela Juntar a minha tapa com a panela dela Temperar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo, não prometo ter nada Não tem sentido de dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu meninho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu meninho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Abraça todos os fãs, eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo, não prometo ter nada Não tem sentido de dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu meninho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu meninho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Alô minha amiga Frucilena Advocacia Vai, Besséria Lima Rezação Francisca Lima e Esperito Vai, minha porta da Serra Beijo a dente como o sol O seu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você O que custa te espero E quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você O resto só o tempo vai ser Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Você é especial Amor vira carnaval com você Nota 10 não tem igual Se tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor pede bis Toda voz tem raiz O amor mesmo é mais ser feliz Vamos lá isso, Oliver Andersonita Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você O resto só o tempo vai ser Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Você é especial Amor vira carnaval com você Nota 10 não tem igual Se tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor pede bis Até morre sem raiz O bom mesmo é amar ser feliz Alô meu patrão Júlio Santos Alôzão pra meu patrão Fissom Gesson, galera de Carvalho Santos Antônio de Lisboa Vai encontro dos amigos Nação de Valdeciana Bora carnaval com você Alô, Camargo Abreu Você viu o Maracê do Show, vimos Vem que eu tô querendo O teu corpo ao lado de mim Caso não é só o lance O aguacinha, amor, quando eu te vi Foi um exato que eu nunca senti A gente ficou salve Mas já foi o bastante Pra eu ficar te querendo a todo instante O meu corpo no seu Tô girando de amor Sem quatro paredes você e eu Amor, tô te esperando Vem, vem que esse preto tá te amando Vem, te fazer sentir prazer É bom, é bom Pessoas vão gravando no edredom Amor, tô te esperando Vem, vem que esse preto tá te amando Vem, vem que fazer sentir prazer É bom, é bom Pessoas vão gravando no edredom Alô, Antônio Aluqueline Aluqueline E serve o Maracê do Show, viu? É que eu tô querendo o teu corpo ao lado de mim Caso não é só o lance O aguacinha, amor, quando eu te vi Foi um exato que eu nunca senti A gente ficou salve Mas eu já apoio bastante Pra eu ficar te querendo a todo instante O meu corpo no seu Tô girando de amor Sem quatro paredes você e eu Amor, tô te esperando Vem, vem que esse preto tá te amando Vem, te fazer sentir prazer É bom, é bom Pessoas vão gravando no edredom Amor, tô te esperando Vem, vem que esse preto tá te amando Vem, te fazer sentir prazer É bom, é bom Pessoas vão gravando no edredom Alô, Chico Pizerim Alé de São Paulo Agradecer O patrão Maicon C.D.S. Pra de Lagoa do Sítio Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá Só olhar, Deus me encontrou no meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você A indecisão apertou meu coração Aquele aperto se é sim ou não Só de pensar e um dia te perder Fiz essa canção pra você não esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que eu vou te dizer Me abraça, o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você E comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha vida é você, meu lar Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá Seu olhar, Deus me encontrou no meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você A indecisão apertou meu coração Aquele aperto se é sim ou não Só de pensar e um dia te perder Fiz essa canção pra você não esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vivo mais perto que eu vou te dizer Me abraça, o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você E comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha vida é você, meu lar Alô, Barlinha Abreu Para de Bezerro Morto Alô, Cesta Nunes Para de Elésbão Veloso Alô, Chico Tendô Alô, Carlinho Metal Clube Já é o seu confeito Se existir um não, vai se tornar um sim Deixa a sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa a sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Alô, Edmilson Alô, Edmilson Caralho Santana, São Luís do Piauí Enfim de olhos que eu ensaiei Uma forma disqueta de dizer Onde souber sua timidez Não vou ser tão direto com você Eu já imaginei sua reação Segurando a minha mão Sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir um não, vai se tornar um sim Deixa a sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa a sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Eu quero seu irmão como cunhado E com vocês? Dérima cantou! Deixa comigo o Rio Maçã do show, menino! Eu abro a janela e vejo a luz do luar O céu lindo e iluminado Eu a esperar Tancado nesse quarto escuro Querendo falar O lua que eu estou sofrendo De saudade estou morrendo O lua ela vai contar Diga que eu estou chorando Que eu estou sofrendo De saudade dela Diga se ela não voltar Sou louco por ela Diga que eu estou chorando Que eu estou sofrendo De saudade dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela Eu abro a janela e vejo a luz do luar O céu lindo e iluminado Eu a esperar Tancado nesse quarto escuro Querendo falar O lua que eu estou sofrendo De saudade estou morrendo O lua ela vai contar O lua ela vai contar Diga que eu estou chorando Que eu estou sofrendo De saudade dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela Sou louco por ela Diga que eu estou chorando Que eu estou sofrendo De saudade dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela Música Oficina Morgana, organização Chico Morgana e família que abraço Me divorciei, tá tudo bagunçado, a culpa é da minha ex Quem me deixou sozinho entregue nessa casa, tô procurando jeito de esquecer de vez Na sala vi seu nome na telejornal amassado, tava lá no meio bem nos classificados Eu não sabia que seria ela, que iria fazer a faxina do meu coração Aô, paixão Aô, diarista, vem cuidar da minha casa, vem arrumar a minha vida Aô, diarista, aô, diarista Vem cuidar da minha casa, vem arrumar a minha vida Aô, diarista, diarista Me divorciei, tá tudo bagunçado, a culpa é da minha ex Quem me deixou sozinho entregue nessa casa, tô procurando jeito de esquecer de vez Na sala vi seu nome na telejornal amassado, tava lá no meio bem nos classificados Eu não sabia que seria ela, que iria fazer a faxina do meu coração Aô, paixão Aô, diarista Vem cuidar da minha casa, vem arrumar a minha vida Aô, diarista Aô, diarista Vem cuidar da minha casa, vem arrumar a minha vida Aô, diarista Diarista Alô, meu patrão Seu coração de pedra virar de algodão E o seu orgulho te jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acudou viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando Perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e florando meu amor de volta Alô, torrinho Alô, torrinho Alô, gilda Se assim você foi mudando da noite pro dia E quando acudou E quando acordou viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha o que deu Olha ela aí Me olhando Perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e florando meu amor de volta Alô, Dery Lúcia Produções Comigo os bar Alô, Cajazeiro Bora, Juninho Bora, Gênes Ei, por que tá me ligando em plena madrugada Se entre nós dois não existe mais nada É fazer com ele o que fez comigo Ei, será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez E vai fazer com ele o que você me fez Por favor, me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido Quem me traiu com ele quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perde o meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Alô, Andrécio Geraldo Produções Ei, por que tá me ligando em plena madrugada Se entre nós dois não existe mais nada É fazer com ele o que fez comigo Ei, será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um motel Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez E vai fazer com ele o que você me fez Por favor, me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido Quem me traiu com ele quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perde o meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Alô meu patrão Bruno Manuel Bora Quinquim Bora Reinaldo, galera de Jôni Sousa Os fracassos amorosos me afastam de ti Eu tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado Morre de medo de se machucar Coração Calejado Pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim esquece Se me quer mesmo pra você promete Alô minha amiga Rosa Moraes Tá de esteve vermelha, Zaguei, abraço Bora Joar Os fracassos amorosos me afastam de ti Eu tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado Calejado Morre de medo de se machucar Coração Calejado Pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim esquece Se me quer mesmo pra você promete Logo eu que tenho o coração blindado Logo eu que não me apego a ninguém De repente tudo vai por água abaixo Olha eu sofrendo por um outro alguém Que não me dá valor, que não quer me amar E o dia de mim que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom, é bom pra saber Que eu não deveria confiar em você Olha como eu tô agora Só o pó na raviola e só vou parar Se o dono do bar me expulsar Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Logo eu que tenho o coração brindado Logo eu que não me apego a ninguém De repente tudo vai por água abaixo Olha eu sofrendo por um outro alguém Que não me dava louco, que não quer me amar Show de hoje me quis passar e me pisar Mas tudo isso é bom, é bom pra saber Eu não deveria confiar em você Olha como eu tô agora só o pó da raviola E só vou parar se o dono do bar me expulsar Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo A lozão pra prefeita Mércia Abreu Ex-prefeito Elson Silva Lá vai minha saudade Bebendo os danones Pra ver se a vontade de te ver Só medir não vem da minha cabeça Eu já tô vendo a surra de enxaqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A comando enchendo Os dedos tremendo com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê E nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala caída só o seu amor Ô meu bem, me ajude por favor Bela e a doce do veloso Bora lá, Aderson O teco do Cássio Lá vai minha saudade Bebendo os danones Pra ver se a vontade de te ver Só medir não vem da minha cabeça Eu já tô vendo a surra de enxaqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A comando enchendo Os dedos tremendo com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê E nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala caída só o seu amor Ô meu bem, me ajude por favor Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa Tô nos minha cama faz tempo Trifiquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Tô no fora pra te ver Entrando na minha vida Uma hora ou outra Tô no status que eu não queria Já não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando Eu tô solteiro e o coração tá namorando Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando Eu tô solteiro e o coração tá namorando Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa Tô nos minha cama faz tempo Trifiquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Tô no fora pra te ver Entrando na minha vida Uma hora ou outra Tô no status que eu não queria Já não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando Eu tô solteiro e o coração tá namorando Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando Eu tô solteiro e o coração tá namorando Alô Marcel Barros Alô Zé, arruma o boto-peça E toda a sua família Serve o massa do show